Saudar mais uma vez em nome dos alagoanos a todos os prefeitos e prefeitas do Rio Grande do Sul que passam por esse momento de agrura junto com a sua população e terão do Congresso Nacional, do Governo Federal, do Senado e Câmara junto, todas as ações possíveis, urgentes e apropriadas para diminuir, resolver e melhorar o sofrimento dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. As senhoras e senhores são a grande força de um movimento essencial para transformar definitivamente a realidade brasileira, pois são as prefeituras as maiores depositárias dos anseios da população em relação basicamente ao poder público e são elas também, claro, as grandes responsáveis pela condução dos programas e obras que fazem a diferença na vida de todos os brasileiros. A defesa de um pacto federativo, presidente Zucóvis, que proporcione justiça em relação às esferas administrativas e que proveja os municípios com ferramentas de trabalho compatíveis com as suas responsabilidades, encontra forte apoio na Câmara dos Deputados. A agenda municipalista proposta pela CNM ou suscitada em debates que ocorrem nas frentes parlamentares e nas comissões permanentes, tem avançado em diversos pontos, concorrendo para o aperfeiçoamento das nossas leis e para o equacionamento de vacos jurídicos que discutam a chegada de socorro a quem precisa. Em face das tragédias enfrentadas pelos municípios gaúchos, com as recentes cheias, é evidente que os desafios das cidades brasileiras no enfrentamento das mudanças climáticas passam a ocupar um patamar ainda mais elevado ante as preocupações dos gestores públicos. Estamos todos, todos, parlamentares, executivo, judiciário, tribunais de controle, órgãos de controle do poder executivo, estamos todos tirando lições para evitar que situações desoladoras como as vivenciadas pelo povo gaúcho sejam vistas em outras localidades. É preciso, claro, agir com urgência, pois os alertas de que novas catástrofes naturais venham a ocorrer têm sido lançados pelos especialistas em clima e meio ambiente há tempos. O tema tem recebido o presidente Zilkovski, o presidente Lula, ministra Marina, a quem na antessala conversamos por mais de quase 20 minutos a respeito de temas que o Ministério do Meio Ambiente está a desenvolver e que o Congresso Nacional estará aberto para receber, discutir e votar o que foi importante para o bem-estar climático do nosso país. Neste sentido, vale ressaltar as inovações legislativas recentes que têm contribuído para que as prefeituras realizem investimentos em setores essenciais. É com essa união de forças que vamos superar as nossas maiores dificuldades e o Brasil tem demonstrado sua capacidade de unir esforços em prol do bem comum com as ações assistenciais prestadas nas últimas semanas aos gaúchos. Estou certo de que vamos tirar grandes aprendizados deste infortúnio para aplicá-los em ações que vão contribuir com o nosso progresso e desenvolvimento. Em ano de eleições municipais, as apreensões e cobranças sobre os mandatários são naturalmente maiores e nós parlamentares, por conseguinte, sofremos este calor, ministro Lewandowski. Quando os prefeitos sentem aperto, nós sentimos o aperto junto. Quando os prefeitos sofrem, nós sofremos junto. Quando os prefeitos estão apreensivos, a nossa apreensão sempre é maior. Por isso, presidente Lula, que o diálogo permanente do Congresso com o Executivo, para que possibilidades de acordo, de fomento, de entendimento, de discussão, de temas que são importantes para o nosso país, são tão prementes e tão tratados pelo Congresso do Congresso Nacional com Vossa Excelência e com seus ministros.